Sozinha não Sérias Não, isso não Anda Elsa, isso é pra Anna, você consegue Relaxa, tá bem legal Eu só queria que ficasse perfeito Falando em perfeição, olha só isso Christoph, você pode cuidar mesmo de tudo por aqui? Com certeza Porque eu não quero que nada aconteça de errado O que poderia acontecer? Tá tudo pronto Olaf, o que está fazendo? Só tô olhando Olaf Mas é bolo de sorvete E é pra Anna E é pra Anna Tá na hora Tá na hora? Do quê? Tá no controle? Estou Ninguém entra até estarmos prontas Tá bom E não toque em nada Eu vou ficar quietinho aqui Eu acho que eu vou dar um rolezinho por aí E fique de olho no bolo Show Ela acha que você é um bobalhão Mas só que eu não sou não Opa Tá tudo bem Eu não sei ler Nem sou letrar Anna? Oi Parabéns pra você Parabéns pra você É o seu aniversário Pra mim É meu aniversário Vamos É meu aniversário? E ele vai ser perfeito Por quê? Na minha porta A trancada ficou E os seus aniversários Você não celebrou Vamos juntas estar Para comemorar E eu quero ajudar Se eu puder Atchim Elsa Você um resfriado Pegou Não pego resfriado Além do mais O frio não vai mesmo me incomodar Uau Adorei É só seguir o cordão Peraí O quê? Eu tenho planos e surpresas pra você Nada mais nada poderá nos deter Eu trabalhei depois de muito planejar E até pus o Christopher e os Venn pra se lavar Ninguém vai conseguir parar É esse o meu papel No seu aniversário de dar Também o sol, a lua e todo o céu Atchim Irmãozinhos Um dia perfeito feito pra você Uau, sanduíche Um dia pra decolar e festejar pra valer Por tudo que você passou Vou te oferecer Um dia perfeito feito pra você Atchim Cuidado, Elsa Eu tô bem Atchim Uma surpresa muito especial Atchim Uau Mas me preocupo com você espirrando assim Vá descansar que o repouso te faz bem Sem Elsa agora que o melhor ainda vem Atchim Elsa é bom ir se deitar Sem chance temos que arrasar Não se discute na doença Tá dodói? Pega este meu remédio E o resfriado vença Não, obrigada Aceitamos Um dia perfeito feito pra você Vamos pra ver os seus desejos acontecerem Vamos pra ver os seus desejos acontecerem Te amo também Um dia perfeito pra você 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 Agora subindo. Elsa, esforço demais. Você precisa descansar. Você ainda precisa ver as princesas. Quer dizer, surpresas. Planejar. E sonhar. Animação. Bata o fim do cordão. Amiga do meu coração. Elsa. Tô bem. Vamos subir. Vamos cantar. Siga o cordão pra achar. Um feliz, feliz e super frio. Quente aniversário. Elsa, para com isso. Você tá com febre. Tá queimando. Não seja sem noção assim. Você exagerou. Melhor você admitir. Tudo bem. Respiada estou. Desculpe, Ana. Eu só queria te dar um aniversário perfeito, mas estraguei tudo outra vez. Você não estragou nada. Vou levar você pra sua cama. Ah, não. Por favor, por favor, parem. Surpresa! Uau! Pode estar meio confuso. Mais irado, mas é. Feliz aniversário. Gostou? Muito bem, pra cama agora. Não espera, ainda falta a rainha assoprar o berrante de aniversário. Ah, não, 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 não. O melhor presente que já ganhei. Qual deles? Me deixar tomar conta de você. Por aqui, geloca, gelado e gelinho. Casquinha, sacolé, bolinha, floquinho, picolé, cristal, mevado, zero grau, friaca. Fabinho, não corre! Hum... Nem pergunte. Hum... 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 Hum...